Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, espero que estejam todos muito bem. Eu sou a Cris aqui do canal Crochê Mazul e hoje venho trazer um vlog aí pra vocês dessas três peças que eu produzi esses dias, tá bom? No último vídeo da Regitech Zena dos Meus Brabantes, eu mostrei pra vocês esses dois aqui que eu tinha confeccionado. Esse daqui tava pronto, esse aqui eu só tinha base e agora eu terminei e confeccionei mais essa terceira peça. Então, hoje eu venho mostrar pra vocês os pesos e as medidas de cada um deles, tá bom, pessoal? Antes de mais nada, pessoal, quero muito agradecer a todos vocês, graças ao nosso bom pai. Cada um de vocês que se inscreveram, o canal Crochê Mazul chegou ao seu primeiro K e eu sou muita gratidão a cada um de vocês. Vocês não imaginam a tremenda alegria que vocês fizeram pros meus filhos, porque a gente conseguindo atingir aí essa marca de primeiro K do canal. Eu mostrei pra eles, eles ficaram muito felizes, porque um dos motivos de eu ter esse canal aqui, o Crochê Mazul, são eles, né? Eles que me pediam muito pra mim tá abrindo um canal e mostrando os meus trabalhos. Então, eu agradeço muito de coração a cada um de vocês que se inscreveram, que estão sempre aí me acompanhando, as meninas que me ajudaram aí na divulgação. Meu muito obrigada, gratidão a cada um de vocês e eu espero muito que eu consiga aí atingir todas as expectativas de cada um de vocês que me acompanham, tá bom? E vocês podem ter certeza que eu vou tá sempre me esforçando pra trazer o melhor aqui com muito carinho e sempre inspirando, né? Trazendo aí novidades, trazendo peças pra inspirar cada um de vocês que me acompanham, tá bom? Então, meu muito obrigado mais uma vez e logo, logo, assim que possível, eu vou tá fazendo uma live de comemoração, tá bom, pessoal? E gratidão eterna, tá? Eu peço que vocês continuem aí acompanhando o Crochê Mazu, que vocês sempre deixem o joinha de vocês pra tá fortalecendo o canal, tá bom, pessoal? E quem não é inscrito, se inscreve, ativa aí o sininho em todas, pra que vocês sejam sempre notificados dos vídeos que eu estarei postando, pra não perder as novidades, tá bom? Que eu sempre vou tá trazendo aqui no canal, tá bom, pessoal? E pra quem ainda não viu o vídeo da Dinâmica, né? Foi o vídeo anterior que eu postei, corre lá deixar seu comentário, corre lá deixar, né? Aí, respondendo aí a pergunta que eu deixei lá na Dinâmica, tá bom? Pra vocês estarem participando. E eu quero, né, até terça-feira que vem, poder tá fazendo aí uma live divulgando, né? O ganhador ou a ganhadora, né? Dessa Dinâmica, e, né, pessoal, como eu expliquei, se tiver mais de uma pessoa que tiver acertado, aí vai ser feito um sorteio entre essas pessoas que acertaram, tá bom? Caso haja só uma ganhadora, aí eu vou tá divulgando quem é o ganhador, tá bom? Então, bora lá pra nossas peças? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o peso, tá? O peso de cada uma delas. São três tapetinhos, tá, pessoal? O avulso que eu fiz, ó, esse ficou com 236 gramas. Esse, 312 gramas, tá bom? Tá bom? E esse com 260 gramas. Então, agora eu vou tá medindo com vocês aqui, tá? Deixa eu só arrumar aqui a minha mesa, pra gente ter o espaço suficiente aqui. Primeiro eu vou abrir esse daqui, pessoal. Esse daqui, pessoal, ele é um modelinho, o Romelo, lá do canal da Edi, do canal da Edi Crochê com o Amor, tá bom, pessoal? Ele é um tapetinho muito econômico, muito rápido, muito fácil de confeccionar. Eu amei fazer ele, por isso eu trouxe ele agora aqui nessa versão, assim, com o peludinho, uma florzinha aqui, ó. Tá, pessoal? Trouxe ele, ó. Espero que vocês tenham gostado. Eu usei aqui um rosa chá. Esse aqui é o rosa da Trento, da Euro Roma, tá? Peludinho. E aqui na beiradinha eu coloquei um marrom café, tá bom? E esse daqui é um mescladinho da B&B. Ele, se eu não me engano, ele é o chocolate, tá bom? Mescladinho da B&B. Vamos ver aqui. Pessoal, lembrando, esses tapetinhos, eu não fiz ele muito grande, porque é um tapetinho pra mim tá usando em casa. Eu não vou colocar ele pra vender. Eu vou tá usando ele no meu quarto, tá bom? Ele ficou com 55 centímetros, tá? Eu fiz ele, assim, num tamanho razoável, não muito grande, nem muito pequeno. Então, eu fiz ele com 55 centímetros de comprimento. Ele deu 41 centímetros de largura, tá bom? Olha aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esteja dando pra ver bem, né? A cor dele, o detalhe. Tá bom? Coloquei uma pérolazinha aqui. Esse aqui, como é pra mim, eu não coloquei a minha etiqueta, tá, pessoal? Mas eu vou tá tirando foto dele, vou tá divulgando o modelinho dele, né? Porque se aparecer em comenda, né, pessoal? A gente não vai... Não vai deixar de pegar, não é mesmo? Agora, eu vou mostrar pra vocês o segundo modelinho. Esse aqui também eu fiz pra mim, um modelinho pra tá mais, assim, tirando foto, pra divulgar mesmo. E esse aqui também é pra mim, tá usando na minha casa, tá? Olha aí, eu usei aqui uma sobrinha do rosa chá, aqui um rosa médio, rosa bebê. Eu não lembro direito na... Porque como ele é sobrinha, né, eu não guardei o rótulo dele, mas eu acredito que ele seja um rosa médio. Porque o rosa bebê, ele é bem mais clarinho, né? E aqui eu usei a mesma florzinha, ó. Aqui na beiradinha eu usei o pink. Tá bom, pessoal? Olha, coloquei as perulazinhas. Tá bom? Vamos ver com quanto ele ficou. Olha, tá vendo? Acho que aqui já deu uma diferençazinha de... Um pouquinho menos de um centímetro, ó. Deu 54 centímetros de comprimento. Colocando de um piquinho no outro, ó. 54 de comprimento. A largura... A largura deu 40, tá, pessoal? Olha aí, que bonitinho. Ficou bem... Bem meiguinho mesmo, do jeito que eu gosto. Eu acho uma peça bem bonita pra tá usando no quarto. Então, pessoal, vamos pra terceira peça. Essa peça aqui eu não fiz pra mim, tá? Essa eu fiz pra tá vendendo mesmo, tá? Pra tá postando e vendendo aí. Eu não... Eu não terminei assim, né? Porque eu quero fazer uma segunda peça dele. Eu vou vender como parzinho esse aqui, tá? Como parzinho. Aqui eu usei, ó, a flor mazula do canal da Edi Crochê com Amor. Eu vou tá deixando na descrição a videoaula dela, pra quem quiser fazer essa florzinha linda. Ó, florzinha mazul. Usei o mescladinho da Baby, que é o verde oliva. Usei aqui um salmão. Essa aqui é essa linha, né? É piratininda, tá? É um salmão. Usei o amarelinho Baby aqui na florzinha. Esse aqui é um restinho de barroco, que eu tinha branco. Coloquei uma meia pérola douradinha aqui no centro da florzinha. Aqui eu usei cru. E aqui eu usei mais o salmãozinho, pra tá fazendo essa beiradinha assim. Então, aqui, pessoal, como eu falei, né? Eu usei a florzinha mazula. Essa base espiral aqui, eu usei lá... Eu peguei lá no... No canal da Loren. Porque eu tava fazendo uma outra peça dela. Aí, eu já aproveitei que eu tinha visto essa videoaula. Fiz essa base aqui. Fiz uma carreirinha fechada, né? Que nem ela ensina lá. E coloquei aqui o bico quase rendado dela também, tá bom, pessoal? Olha que lindo. Deixa eu colocar mais de perto. Pra vocês verem a pérolazinha. Eu acho que essa pérola dourada deu um charme. Eu não tinha usado ainda, não. Mas eu confesso que agradei bastante essa pérola douradinha. Ficou um tamanho bom. Essa daqui eu vou tá postando, pra ver se vende, né? Como eu falei, eu vou fazer o parzinho dele. Pra vender, né? Se sair como avulso também, amei, né, pessoal? Mas se sair o parzinho, melhor ainda. Ele ficou, ó... Com 58 centímetros. 58 centímetros de comprimento. E 43 de largura de um biquinho no outro, tá bom, pessoal? Ficou um tamanho bom. Não é nem muito grande, nem muito pequeno também. Eu gostei do resultado. Fiquei apaixonada nessa combinação aqui. E vou fazer o parzinho dele. Aí, na próxima vez, eu mostro pra vocês... Só pra vocês verem os dois juntos, tá bom, pessoal? Então, a minha produção desses dias foi essa, pessoal. Esses três tapetinhos lindos aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Que eu quero saber o que vocês acharam dessa produção, tá bom, pessoal? Olha aí. Três inspirações. Eu gostei muito do resultado. Eu espero de coração que vocês também tenham gostado, tá, pessoal? Então, deixa o seu like aí pra mim. Deixa nos comentários que eu vou responder. Eu vou estar me organizando pra estar respondendo esses dias, né? Cada um de vocês que chegaram no canal. Quem já me acompanhou aí também, deixa o comentário lá no outro vídeo. Eu vou estar respondendo, tá bom, pessoal? Olha que coisa linda. Ai, gente, tô encantada com esses três tapetinhos, pessoal. E eu espero de coração que vocês também tenham ficado, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem sempre me acompanhando. E até o próximo vídeo.